Essa praia maravilhosa não fica no Nordeste, ela fica na Amazônia e eu conheci na minha expedição pelo rio Tapajós. A viagem começou em Alter de Chão no Pará, uma vila linda, aconchegante, repleta de praias paradisíacas. A gente também foi até o canal do Jari, onde vimos as Vitórias Régeas e provamos uma comida deliciosa. Aliás, o lugar pra ter comida boa esse Pará. Depois, a gente navegou até a Floresta do Nacional dos Tapajós e se hospedou na comunidade ribeirinha do Maguari. Aí começou a nossa imersão junto aos povos da floresta. Tive oficinas de artesanato, vi como faz a extração da seringa para fazer o couro ecológico e me arrisquei no carimbó, o ritmo da Amazônia. Para terminar, teve também duas trilhas que eu amei. No caminho, o guia local trouxe saberes ancestrais sobre a flora e a fauna e também as lendas da Amazônia, como o Curupira. Essa viagem foi com a Viva Lá, que faz turismo sustentável e tem expedições imperdíveis nos lugares mais lindos do Brasil.